Fala galera! Aqui quem fala é o Leguito, sou treinador de PUBG Mobile e esse aqui é o Tizu, tá? VK Tizu, brabo demais! O que vocês tem que fazer quando você chega no canal dos parceiros? É isso aqui, ó! É se inscrever e deixar o like no vídeo e depois apreciar, beleza? Então é assim que se faz. Esse aqui é o Tizuzão, meu parceiro. Teve comigo na VK, né? E hoje a gente vai analisar a jogabilidade dele. Demorou? Ó, partidinha nova. O eventinho é muita kill no meio do povo, viu? Escarelezinha. Ele tá jogando com um menininho, pô. Eu gosto, mano. É, o Pogba já foi de lenda. Vai ruxar, Tizu? Gostei da agressividade, tá vendo, molecada? Podia lutear mais, podia esperar os amigos, né? Mas só foi, só vai. Deixa aí nos comentários se você tá gostando desse evento, tá? E lembrando, as redes sociais do Tizu vai tá aí no comentário fixado. Sem auxílio de mira, daquele jeitão. Já mandou dois pra vala. Deixa eu ver o refrague dele. Para lado. Recuou, perfeito. Enquanto o cara recarrega. Galera, consciente, tá? Playzinha consciente dele. Podia meter o peitão na frente de três caras duro, mas ele manteve o cover e conseguiu sair vivo. Top. Top. Já vi que tem a jogabilidade além do alcance. Será, neguito? Que é isso, pô? Mas o que que é isso? Tô levantando as crias agora. Momento tenso, hein, galera? Gostei. Aqui a gente tá vendo como que ele reagiu no momento tenso, tá? No momento tenso da play aqui. Nossa, fui eu que noquei os três caras? Tá preula. Aham. Tá preula. É isso aí. Pensei que o Dioguinho e o velho tinham nocado um. Obrigado. GG, agora fez o loot. Sei que esse tinha nocado mais algum. Nem vi, mano. E a gente tá com o Solitário e com o Dioguinho. Tanto de gente que tem, mano. E com o velho Verini. É isso. Cara aqui dentro. Tem cara aqui dentro. Tem cara aqui dentro. O cara tá embaixo. O somzinho do PUBG é uma delícia, né, galera? Cabe tudo em mais um pouco. Esse aí é nosso já. Eita. Acostumado com a visão de iPad aquilo ali, viu? Por isso que ele errou os tiros ali. Beleza? Aquela visãozinha longe lá, ó. O Dioguinho tá matando, hein? Eu não tô fora aí, velho. Tá, eu tô pra frente. É, meu filho. Ele é muito consciente, galera. A play dele... Vocês conhecem o Moita? É claro, né, Leguito? Pois é. A play dele, pra mim, lembra muito a do Moita, tá? Do Zé Moitinha. Porque o Zé Moitinha é um cara muito consciente. É um cara que ele, tipo assim, ele joga na estratégia, entendeu? No caso aqui do Tiso, eu tô vendo que ele é um pouco mais agressivo, mas, vamos falar assim, a prioridade do jogo dele é ser consciente. Cai o cara em cima. Olha lá. Se fosse um cara extremamente agressivo, tinha pulado ali, ó, no pula-pula e já tinha subido lá. Entendeu? Eles vão querer pular. Só segura. Aí o cara já teria subido lá, viu? O cara já vai. Vai que vai. Agora ele não. Ele soube esperar fazer HE, tá vendo? Que é um jogo bem, é, bem estratégico, no caso. Eu não gosto de entrar aqui no meio nem a pau nesse evento. Lugar que eu não venho aqui, ó. Porque os caras de cima aí, eles têm pixel, pô. Que isso, levou doizinho. Uma granada bateu na quina, pô. Cara, antes não tinha isso aí, viu? Você, tipo assim, mexer no último segundo com a granada e ela mudar o percurso. Antes não tinha isso aí não, meu parceiro. Antes era diferente, viu? Peguei outro. Eita prela, que a granada cantou, meu irmão. Cantou. Não sabia que você atirasse ali e o foguete rebentava, não. É, o Churupita já foi de lenda. Sprayzinho inconsciente, hein? Cara, toda hora eu assusto que esse drop, pô, na tela. Eu acho que é uma bomba. Agora ele agressivou bem, hein? É, tá vendo? Ele vai oscilar entre a estratégia e a agressividade. É, o Teus não entendeu os nada. Gostei da call dele, tá vendo? Que ele tá comunicando tudo que ele tá fazendo pra galera do squad já ficar na experiência. Que isso, pô? Que isso? Só na orelha. Ele ainda usou o kick de baixo, pô. Ele usou o kick de baixo da arma. Olha lá. Viu? Que isso, molecada? Aí é lindo, hein? Ele tá fazendo a varredura. Cara, eu nunca tinha visto essa animação aí, pô. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai subir no foguete pra descer em cima de vagabundo. Não vai marcar vagabundo. É, Churupita. Não foi dessa vez, hein, pô? Bom spray, hein? O Teasel tem um bom spray, galera. Esse aqui é aquela play, moleque, cara, que ninguém pode falar Ai, não é tireiro de volta. Por quê? Porque ele tá jogando evento, né? Nossa, ele não ouviu o cara de baixo, pô. É, Dioguinho. A Cal te salvou, Dioguinho. O que é isso, pô? Ai, que cara calmo da miséria. Vai ser bom, hein, Sol. Tá vendo que ele não foi um cara que contou com habilidade. Ele foi consciente. Se ele conta com habilidade, ele não ia nocar o cara, pô. Obrigado. Que isso, pô? Agora... Agora eu vi vantagem, hein? Vamos, né? Ai... Ele é muito bom, família. Pra quem não sabe, o Tiso faz live no Facebook, tá, galera? Jogando aquele PUBG Mobile raiz. E aí, se você seguir ele nas redes sociais, você vai tá comparecendo lá, viu? Ah, esse eu quero... Ah, achei que ele ia dar um sprayzaço na boca, pô. Aí eu ia grilar, 338 metros. Cara, sem auxílio de mira, o spray daí não tem jeito, não, pô. Agora, com auxílio... O auxílio, ele puxa muito. Ele ajuda muito mesmo. É de longe, assim, ó. Mano, essa corridinha aí, muito roubada nesse evento, né, pô? Esse aí é nosso, já. O spray dele é muito encaixado, pô. Muito encaixado, pô. Derrubou um. Spray dele de mira longa é perfeito. É perfeito o spray dele de longe, pô. De mira longa. Aqui embaixo, na esquerda? Quem sabe qual é o aparelho do Tiso? Deixa aí nos comentários. Ah, os três foram na boca. Um bom reflexo, hein? O tiro veio do fundo da casa da esquerda ali, ó. Ótimo. O cara tá ruxando. Colocou o carro. Viu a bolinha, não sou esquerda. É, soube esperar, né, galera? Tá vendo? É, cara demais, moço. Bora, 26 killsinha. Vai ficar full. É. Galera, eu vou fazer uma observação aqui. Assim que der. Pera aí, que eu não quero perder nenhum detalhe da trocação. Ai, mano. Ah, não, mano. Vamos ver essa trocação de novo aqui e fazer observações, tá? Se o Tiso me permitir, é claro. Ele abriu mira nesse cara. Nocou fácil, rápido, certo? Esse cara aqui tava 12 metros dele. Bora ver se era 12 mesmo, moleque. Você tá falando besteira, bicho. 20 metros o primeiro tiro. É, torno de 12 metros mesmo. Beleza. Bora entender aqui agora o que que acontece. Esse cara aqui, a diferença, o cara saiu daqui, ó, do corredor entre as casas e o outro saiu de dentro da casa na porta. Essa diferença aqui, na cabeça do Tiso, ele não abriu mira, certo? Ele optou por não abrir mira. Beleza. É, esse cara aqui trocou perfeitamente, manteve a mira em cima do vagabundo. Cara, tem um cara dando tiro na direita aqui que eu não tô entendendo nada de onde esse cara saiu. Mas, enfim, entrou, jogou o Molotov lá no pé. Nessa hora aqui, ó. Aí ele abriu. Se ele mantém mira aberta dessa distância aqui, isso aqui também é 20 metros, tá, molecada? Se ele mantém a mira aberta aqui, ó, ele ia noquecer esse cara muito fácil e ia progredir a play. Na hora que ele fecha, o cara passa. Aí o que que acontece? Se agora, que era a hora de rebentar os miolos desse cara, ele atira de mira aberta. Aí ele perde vida. Ah não, né, aqui que ele perde vida, é no próximo, né? Pois é, mas tá vendo que era pra esse cara não dar trabalho pra ele, que era pra ele, tipo, pegar ele e não dar esse trabalhão. Pra ele não morrer pro cara indo pra safe. Que é o que que acontece aqui agora. Olha lá, até noca, mas infelizmente dá espaço pra eles pegarem ele na entrada aqui. Mas, cara, de toda forma, Tiso joga muito. O cara é muito inteligente, tem a play bem malemolente, sabe esperar na hora de esperar. Fora dessas horas que ele tem que esperar. Ele é completamente agressivo, sabe aproximar do inimigo, naquela distância ali que ele joga bem. Se você for ver, ele teve uma trocação só de muito perto. E essa é a desvantagem do iPad, tá? Se você troca com o cara muito perto, que é esse cara naquela casinha ali que pula o muro nele. Uma trocação só. O restante, tudo trocação média, longa, média, longa, média, longa. Soube administrar muito bem a play. Tiso, valeu, cara, por você permitir que eu faça o meu trabalho. Tamo junto. A galera vai passar lá, com certeza. Vai se inscrever no seu canal e te seguir na página do Face. Fechou, molecada? Valeu, é nóis e fui.